Fala aí galera, boa noite, boa tarde, bom dia Vou gravar aqui hoje Contra Strike Vou jogar no modo que vai ser eu Contra 3 adversários Vai ser 3 boot Só que eles estarão Nos contra-terroristas E eu vou ser terrorista Beleza Vamos colocar aqui 10 minutinhos O mapa aleatório, nível hard Vamos ver como é que vai Como que eu irei me sair Nesse modo Primeira vez que eu vou jogar Assim Sem ser o mesmo número De cada time Então vai ser mais difícil Ou pode ser mais fácil também Se eu for pro mesmo lado Que eles vai dar ruim Dust 2 Eu tô tendo sorte com esse Dust 2 aqui Porque é um mapa clássico Todo mundo sabe jogar Então eu vou ser terrorista Pode ser esse Esse encapuzado que foi Beleza Equipamento Começar com a granada de flash Bom, eu sei que eles vão sair ali na primeira porta Como vocês vão ali na primeira porta? Na primeira porta não, né? Na descida ali Será que não sobrou ninguém? Então Eu já vou plantar a bomba aqui Seja Que Deus quiser Meu filho Vamos lá Atrás de mim eles vão vir Ai, ai Tem que aparecer aqui Eu tenho que dar um headshot Não dá pra brincar Torcer pra que eles tenham ido Vê lá no Eu tô no A aqui Não, tô no B Ih, chegou um já Meu Deus Vai explodir? Puta merda No último segundo Nossa senhora No último Pô, não dá pra comprar arma, cara Ih, rapaz Já começou Corre, meu filhinho Nossa senhora Bom, com certeza eles devem ter subido pra lá E não deve ter ninguém Armonia 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 Cara, tá na hora de comprar uma arma boa, se for assim não dá, assim não dá. Rifles, isso, se não tá dando certo, posso já aparecer no laço do mundíssimo rapaz. Caraca, mano. Que burrice também. Caramba, cara. Nossa senhora. Posso dar algum daninho, mas... Caraca, cara. Não é possível. Agora foi meu dinheiro. Agora foi meu dinheiro. Tá difícil, cara. Tá difícil. É só se encabear, cara. Não tem como ir no confronto direto, cara. É só não de grupo. Só de grupinho. Eu não tenho nada de granada agora. Fácil, não é? Claro, né? Se treinar bastante dá certo. Mas... Mas... Eu tenho que morrer. Nossa, pegou. Pode. Pode. É, morri, mas... Tá bom. A gente ganha uns... Uns kills. Quando acontece isso. Vamos ver onde é que esse carinho vai aparecer. Cara, ele só vem ali, cara. Ele só vem ali. Vou jogar outro. Ah, o cara não ficou cego, cara. Ah... 1500. Deu comprar duas granadas. Ah... Cara, só assim, cara. Vou jogar essa granada aqui, ó. Vou matar um ali. Não vai dar tempo, filho. Não vai! Puta, velho. Caraca, velho. Que bizarro. Que bizarro. Que bizarro. Vamos por aqui uma vez. Acho que eu não fui nem uma vez por aqui. Nem eles, né? Os caras só vão se eu for lá pelo meio. Vou plantar aqui dessa vez. Eu acho que é porque eles vão no... Vamos no lado B primeiro. Vamos lá. Как mais! Fin... Bateu os dois, mas desativou, vocês viram isso, um minuto e pouco ainda, essa porra Ah não, não, mas que coisa, bom, mas não varia se for pra ver no 8x1 cara, mas eu matei bem até agora, 13, mas mesmo assim cara, é muito vergonhoso Fire in the heart Fire in the heart Fire in the heart Fire in the heart Olha o cara lá dentro, lá dentro Última partida vai ser Caraca Isso ai foi novo, esse método foi novo, difícil cara Ai ó, ainda dá para jogar mais uma? Vamos lá, vamos comprar as coisinhas Ganada de luz não funciona nesse modo, mas é isso ai, obrigado pela audiência, até mais, se inscreva no canal, compartilhe, tamo junto E aí